Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo de receita pra vocês. E antes de eu começar, eu só quero dar um oi pra Malu, que é a minha prima. Ela tem dois anos e meio e ela é o amor da minha vida. Ela assiste, gente. Ela tem dois anos e meio. Ela pega no iPad, ela assiste o meu vídeo do iogurte todos os dias, 15 vezes por dia. O meu tia e a minha tia já sabem todas as minhas falas e ela adora coisa de comida. Meus tios amam todos os canais a cabo de culinária, eles adoram assistir esses programas, então já viu, né, de onde ela pegou. Então, Malu, a Flavinha te ama, esse vídeo é pra você. E pra todo mundo também, claro, mas, gente, ela gosta muito de limão. De água com gás, de sushi. Nunca vi criança comer essas coisas, então é demais. Então, Malu, fala pra mamãe fazer esse drink pra você, tá bom? Então, esse vídeo eu resolvi chamar de caipirinha com gás e sem álcool, porque eu escolhi caipirinha só porque é um nome popular, é um nome que todo mundo tá familiarizado e porque vai fruta. Mas tem a ver... O Ricardo tá de cameraman aqui e ele tá falando que não tem nada a ver com caipirinha. Mas lembra, só porque tem que amassar as frutas, não sei o que, e vocês vão ver como que é. Eu vou mostrar primeiro os ingredientes que vai precisar e aí eu mostro como eu faço e que refrescante. Sábado teve uma festa aqui em casa e uma amiga minha veio aqui e ela fez esse drink. E na hora eu falei pra ela, eu falei, eu preciso fazer um vídeo desse porque foi um dos drinks mais refrescantes que eu já tomei na minha vida. Então, vamos lá. Então, o primeiro ingrediente vai ser açúcar. Você vai precisar de uma parte de açúcar para uma parte de água. Então, se você quiser fazer um copo, dois copos, meio copo, você escolhe. Então, um copo de açúcar eu fiz com um copo de água. A água vai ser fervendo, tá bom? Eu já mostro pra vocês. E qualquer tipo de fruta que você quiser, eu separei o abacaxi, o blackberry, que parece uma amora, mas não é a amora brasileira. Mas, com certeza, com a amora vai ficar uma delícia. E eu separei kiwi, morango e o limão. E a hortelã. O limão, gente, eu vou usar em todas as combinações de fruta, porque eu amo. Se você não é chegado em limão, esquece. Mas o limão, pra mim, faz toda a diferença. Eu gosto de coisa ácida e cítrica. E também você vai precisar de água com gás. Aqui eu comprei em lata, mas... Comprar água com gás aí que vocês tiverem, que vocês mais gostam. E é isso que faz a diferença, eu acho, nesse drink. Então, vamos lá. Esse drink que eu tô fazendo é sem álcool, tudo é pra gente, né, ficar saudável, tudo. Mas se você quiser adicionar uma bebida da sua preferência, vodka, pinga, acho que fica bom também, não sei. Então, eu vou colocar o blackberry. Eu vou começar com o blackberry, que foi o que a minha amiga fez pra mim. E eu achei, sei lá, maravilhoso. Então, olha, eu tô até... Toda vez que eu faço esses vídeos, eu fico com água na boca, a hora que eu tô colocando os ingredientes. Então, sei lá. Coloca o tanto que vocês quiserem, de blackberry, qualquer fruta. Mas eu vou fazer dos outros também, pra vocês verem. Umas folhas de hortelã, que eu já lavei também. Vou colocar umas três. E isso também vai a gosto, né. Tem gente que não... Põe mais uma, velho. Tem gente que não é muito fã de hortelã. Então, é só amassar, igual numa caipirinha comum. Você amassa a fruta com hortelã. Assim. Aí você vai colocar um pouco do syrup. Isso também vai a gosto. Depende o quanto você gosta. Se você gosta de bebidas muito doces. Eu não gosto muito doce, porque eu não consigo tomar muito. Eu preciso pôr só um pouquinho. E esse syrup é a mistura do açúcar com a água fervente, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, pra fazer esse syrup é muito, muito fácil. É uma parte de açúcar pra uma parte de água. Então, o tanto que você quiser fazer, você escolhe. Eu escolhi fazer meio copo de açúcar com meio copo de água. Então, eu coloco meio copo aqui. Aqui eu vou fazer um drink individual. Mas, se você for fazer pra uma festa grande, pode fazer dois copos e tal. Então, eu vou usar meio copo de água fervendo. Medindo aqui. E ela tá fervendo a água. Eu vi na internet, muitas pessoas fazem isso no fogo. Eles deixam a água fervendo lá. E fazem essa mistura no fogo. Só que eu morro de medo de caramelizar. E eu vi outro rapaz fazendo um vídeo que ele fez assim, com a água fervendo na pia mesmo. Então, o intuito é só que todo o açúcar dissolva. E acredito que por a água estar bem, bem fervendo, ele vai dissolver sem problemas. Aí, tá vendo como ele some? Ele ainda tem uns pedacinhos, mas ele fica completamente clara a água. Ele dissolve por completo. Olha! E ele fica essa cor um pouquinho caramelada. Então, depois que você misturou, o ideal é você deixar gelar na geladeira. Gelar na geladeira? Por um tempinho, pra ele não ficar quente. O meu tá meio morno. Mas, como eu vou pôr gelo e água com gás gelado, acho que não tem problema. Então, eu vou pôr um pouquinho assim. E daí eu testo. Coloquei, sei lá, um, dois dedos, um quarto de copo, alguma coisa assim. Aí, eu vou adicionar o gelo. Eu gosto de bastante gelo. Ops. Assim. E aí, adicionado com gás. Em cima. Esse barulho... Que cor que... Vou pegar o roxo pra combinar. Eu vou combinar a cor do canuna com as frutas. Assim. Então, mistura bem. Agora eu vou provar. Hum. Hum. Acho que ficou muito doce. Poderia ter colocado menos circo. Bom saber. Então, gente, ó. Como foi a primeira vez que eu fiz, eu vi a minha amiga fazendo. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo sozinha. Então, eu tô testando. Tá vendo que até o gelo derreteu super rápido? Então, realmente, é imprescindível de você pôr a sua mistura de água com açúcar na geladeira. E como que ela fez isso aqui, então? Ela trouxe de casa, de lado. Hum. Prova, amor. Eu acho que tá doce. Eu vou fazer mais um e eu vou fazer com menos syrup. Bom? Uhum. O que você achou? Muito doce? Ah. Você gosta de doce, né? Eu gosto de doce. Mas não é refrescante? Bastante. É que assim, quanto menos açúcar, mais refrescante fica por causa da água com gás. Então, eu vou fazer com abacaxi. E vou pôr bem menos açúcar. Bem menos desse líquido aqui. Vou fazer agora com abacaxi. Imagina, abacaxi e hortelã. Não tem igual. Hortelã. Isso aqui é legal pra você servir pras crianças também. Se você não quiser fazer com água com gás, faz com água normal mesmo. Mas é um drink chique. As crianças se sentem especiais. Gente, como tudo é a primeira vez, né? First impressions, primeiras impressões dos drinks. Eu esqueci do limão. O limão que faz a diferença. O limão que deixa ultra refrescante. Como eu não... Ai, não acredito. E pôr um limão inteiro. Ai. Limão e dá água na boca. Ó, Malu, limão pra você, hein? Ó, um limão inteiro só pra você. E pra todas as outras crianças que estiverem assistindo também. Vamos ver. Vamos ver se faz diferença. A fruta fica presa aqui. Hum... Meu... Era isso? Claro, a receita não tava completa. Fala aí, câmera man. Fala bem melhor. Não ficou? Bem melhor. Gente, era o limão. Mesmo se você não é amante do limão, coloca um pouquinho. É. E o gelo também fez a diferença. Que já gelou mais um pouquinho. Hum... Nossa. Outra vida. Uh... Vamos fazer com o abacaxim. Esse abacaxi eu provei e está extremamente doce. Então vou pôr o limão. Vou pôr o limão inteiro também. Bastante gelo. Ah, vou pôr um gole, né? Eu acho que tem corpo aqui aí que vai dar um... Bem que tá bom, né? Só um pouquinho. Aí, água com gás. Esse som é o melhor, né? Vamos fazer com amarelo. Tá vendo as bolinhas? Dá pra ver. Dá um zoom aí, câmera man. Nossa, que lindo. Hum... Hum... Nossa. Vou esperar. Vou pôr mais um pouquinho desse. Pra ver, vê o que você acha. Qual que você gostou mais? Não sei. Você espera um pouquinho e adiciona um pouco mais do doce que já pega o gosto da fruta. Agora eu vou fazer o último, que é kiwi e morango. Então agora eu vou fazer o terceiro e último drink. Kiwi. Gente, fazer esses drinks sempre dá trabalho, porque tem que cortar, descascar, mas... Ai, vale tanto a pena. Não dá pra comprar a fruta pronta assim? Ah, deve ter, mas é bem mais caro, né? E agora, morango. Tá bom, né? Agora a menta. Aí põe o limão. Não esqueçam do limão, gente. O limão é o que faz toda a diferença. E o hortelã também. E a água com gás. E tudo. Não pulei nenhuma parte. Vamos colocar um pouquinho do açúcar. Do syrup. O gelo. Socorro. O que? Oh, me... Gente... É isso que dá não testar a receita antes de fazer. Como é que eu não testei? Porque eu só aprendo fazendo, sabe? Então a minha amiga fez na minha frente, eu assisti. Mas eu só aprendo fazendo. Só que tava tão desesperada pra mostrar pra vocês. Que eu falei, eu preciso fazer hoje. Now. Agora. O gelo. Água com gás. Desculpa. Canudinho. Vamos lá? Hum. Nossa. Oh. Extremamente refrescante. Uau. O que é? Kiwi com morango? Uhum. Kiwi, morango, hortelã e limão. Hum. Nossa. E aí, qual que foi o seu preferido? Eu acho que isso aí, de framboesa. Sei lá o que que é isso aí. O blackberry. E o segundo esse? O segundo de abacaxi. É mesmo? Porque... Deixa eu colocar aqui. Eu não sou pro azedo, né? Ah, é verdade. Você gosta mais do doce. Então são essas opções. Eu definitivamente gostei mais desse. Achei diferente que é com blackberries. Uma amora, uma framboesa. Alguma fruta vermelha. Abacaxi. Escolhe a sua fruta preferida. Coloca o hortelã e o limão e água com gás. Que não tem erro. Vai ser um sucesso em qualquer festa. Então amanhã, o último dia de abril, eu não acredito que eu cheguei. Eu fiz 30 vídeos. Um por dia. Não tô acreditando nisso. Eu agradeço demais sempre o apoio de vocês. Porque vocês que fazem eu continuar e ficar mais animada sempre. Amanhã vai sair o resultado do sorteio da maletinha. Do sorteio da loja Luckstars. O Ricardo vai me ajudar a fazer de novo. Eu mostro pra vocês. Então o sorteio vai até mais ou menos amanhã à noite. Que ele vai chegar do serviço depois assim. Que vai me ajudar a fazer o sorteio. Mas o resultado vai pro ar amanhã à noite mesmo. E finalmente eu vou pôr no ar o sorteio da paletinha Meat Matte Nude. Que o Ricardo também vai pôr no blog pra mim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Algumas coisas saíram meio atrapalhadas. Mesmo porque foi a primeira vez que eu fiz. Mas eu queria muito, muito mesmo dividir isso com vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Faz pra criançada. Faz pra sua família. E Malu, esse é especialmente pra você. Então um beijo enorme. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.